E é isso aí galera, estou aqui na cidade de Paulínia, tudo bacana? Registrar aqui um momento bem bacana aqui da minha moto, nessa cidade maravilhosa aqui que é Paulínia, interior de São Paulo, olha aí, onde chegamos ó, 220 mil caipos rodados, graças a Deus tem nenhum BO no motor, aí ó, Azura e seus 220 mil, é isso aí, agora podemos dizer que estamos ligados no 220, estamos juntos aí, forte abraço a todos, vamos rodar, vamos fazer história, vamos andar de moto, Deus abençoe a todos vocês aí, fiquem com Deus.